E aí, gente, tudo bem? Tô tranquilo? Tá junto com vocês, então... Então, vamos fazer mais uma run, uma run de Keeper, que o Ethan pediu. O Ethan pediu um Tempted Keeper. Começamos com a pior coisa possível. Na verdade, essa não é a primeira tentativa de run. Tá, então, sim, eu já tô tentando há um tempinho. Não é que as runs foram minstas, mas é... Chama... Falta de Tor... Mentira. Eu morri há muito tempo. Eu morri... Eu tive uma run com um dos melhores itens do jogo com o Tempted Keeper e eu perdi a run porque ele spawnou um minipim embaixo de mim e eu tinha acabado de tomar um hit. E foi triste, tá ligado? Então, tipo assim, eu já tenho uma run gravada, qualquer coisa. Tipo, se eu não conseguir ficar muito estressado... Eu tenho dois dias pra tentar isso. Porque eu faço todos os vídeos o máximo, o mais rápido possível, que é tudo no final de semana. Não, no final de semana, porque eu tenho coisa pra fazer em dia de semana e já tenho que deixar pré-gravado o vídeo pra... Pra semana inteira, entendeu? Porque aí, final de semana, eu só faço as lives. Isso, muito bom. Tudo não funciona, cara. Eu posso aproveitar pra fazer um pacto ali, velho. Pacto não, né? É tentar fazer alguma coisa aqui em cima. Eu peguei uma moeda só a mais, né? Não tem muita coisa a mais. Uma moeda. Uma moeda, uma moeda, uma moeda. Ok. Cara, não vai adiantar muito não. Tem uma moeda a mais. É, vamos fazer. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver até onde isso vai levar. Vai falar pra ir muito longe? Acho que eu vou um pouquinho sim Eu gosto de dar uma viajada Vamos ver pra onde vai essa... Essa loucura aqui em mim Vamos lá Ok Feel Blast? Inútil? Tudo bem? Tem mais uma moeda e a gente vai matar alguns bichos antes Vamos ver qual que é o resto do andar E essa é a moeda que eu vou garantir sobrevida Não quero... Ok Ok Ficar pra esse Mata esse aqui primeiro Mata a tia que tá no precinho primeiro E esse aqui agora Aí sim Agora a gente vai apagar tudo o fogo Pra ver o que tem Hum... Talvez não tenha moeda aqui velho Trish Tudo bem, não é problema não Eu queria mais pra extra Tá ligado? Porque se eu consigo pacto no primeiro andar É muito garantido Só que eu não quero ficar gastando muita coisa Eu não vi a sala de item Mas acho que eu vou ver Porque sem item no primeiro andar Qualquer bola variável ali pra aparecer É meio chata Como é que Esse aqui é meio chata Ele é um invisívelzinho Opa Bom, primeiro vai ter um Ah Um gente fly Tá bom Não é ruim não Eu não queria ter Eu queria deixar pro planetário um pouco Mas Ah eu tô com um mod baixado Mas o mod ali da esquerda vai sair Que ele bugou algumas coisas Tipo isso Tá Eu vou tirar ele depois Mas depois desse vídeo Ou depois dos 3 vídeos Porque como eu falei Eu gravo tudo num dia Oh my god Jacob's letter Jake Jesus Tá bom É um item muito bom, cara É um item incrívelmente bom Por de Deus Ah não Ah, cara Eu vou ter que estourar a máquina de doação Porque eu preciso beber Ah, não é possível, cara Pela certa Eu vim estourar a máquina de doação Eu não tenho chance Deve ser teleportado Um par Quero ver Onde eu vou chegar Com essa arma É muito bom De ter keeper Que é 4 tiros Não é, mano Olha isso 4 tiros que vão dar tiro Entra Não, velho É uma vantagem Isso também Não vou mentir não Oh my god Pô Nossa Deu um TP? Ok Quero isso Obrigado Não Nossa Eu dei uma loucura aqui Calma aí Nossa Meu coração parou Pé Ó Isso Isso é muito bom Ele é bonitinho Ele é cortinho Não Não Eu não quero mais nada Ele é... Eu podia fazer qualquer outra coisa Nesse caso Ele tá fazendo POG pro Bumbo Tá? Mas o Bumbo aqui é completamente inútil Porque o keeper ele... Ele... Ele une coração pra virar mosca Então... Basicamente só vai... Não vai valer pra... Nada Tá bom mano Começando uma run Meio boa É assim... Cara eu podia pegar esse mit Mas... 0,3 de dama a mais Não vale tanto a pena Um seller Tá bom Impacto com os devils Não vou... Eu vou tentar ele Meu Deus O que aconteceu cara? Será que eu... Não... Não foi o mod que eu batei Porque era só pra melhorar as sinergias Não, 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 não Isso aí não foi mod não Não é possível Cara se for o mod de sinergia Eu vou tirar velho Não, não foi o mod de sinergia Não faz sentido Tá tudo bits É legal Isso aqui é legal Pega dois itens mesmo animal Meu Deus do céu E tem inútil velho Keeper também Ele guarda coratão vermelho Vai ficar mano Se eu vou tentar com ele Tentar o final da run Vou rir pra caramba Nada muito útil Cara Isso é isso mesmo Tá ligado? Ele tá pegando o cenário todo Nossa que ótimo E o Jacob Lever Ah Mulligan Nossa Sorte que eu não Nossa Mulligan que bom velho Ele é um Gump E nerfado Mulligan é um Gump E nerfado Tá bom que Gump Gump já é nerfado Ele é nerfado pra caramba É bem triste É bem triste É que eu também Eu não peguei o Afterbirth né Eu peguei um pouquinho Eu já peguei o Repetence Mas Mas O Afterbirth Ele 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 trofava cada tiro Se eu acertado Uma a outra Agora É uma chance de trofar a música Se eu não me engano Se eu não me engano é isso Eu posso tá falando da esquerda Eita Calma aí Morreu Tá bom Trocou uma e de moeda Mas eu peguei só um Porque Aqui é nobíssima Ok Cara Olha isso Veio O negócio fazendo drift Pera cadê É um PIN Ah tá bom Caramba Cadê o negócio Eu tinha que era PIN Já Mini PIN Eita P Cara O problema é que eu não tô pegando Não era Assim Não tô pegando Não tô pegando Mas não era muito distante O que é que por exemplo Ah tá No caso matou o sol Aí viu Spawn 1 e de 5 Lá longe Eu não vou conseguir pegar Ah tem uma outra de 5 Não mano Eu não ia tirar essa aula de vida Ah que cê Ah não Isso é bom Ó Se eu tiver 27 de Lank Eu fico imune A tomar dano Tá bom Aqui no caso Não ia conseguir pegar nenhum Só teria que chegar aqui muito perto Mas nem tá restado Tá bom Toma gado Aí tem uns bombos Aqui Esse é detenção legal Eu gosto do The Carter Deck Porque É Basicamente Tira uma coisa Que é meio Eu acho meio inútil Que é o O tal da Fimulus né Cara Vamos lá Eu tô jogando de Ticket Keeper Pra que que eu quero um help final Entendeu Eu tô pegando de Ticket Keeper Eu tô pegando de Ticket Keeper Eu tô pegando de Ticket Keeper Porque o help down É um help Completamente inútil Pro Mas é uma pílula que a Ah é uma negativa Tá Então é É um item em mim Mas tem por exemplo No que tem o tal Page D Que ele Um help down Da vida aumenta o seu damage Pronto Já vi Tá Um美 Ó Cara Eu queria achar uma vida Agora Eu fiquei quieta agora Porque eu me coloquei Eu queria achar uma vitinha agora em jogo, eu agradeceria uma vida. Que vei, cabia a menos. Eu sei de que tava secreto pra esquerda aqui. É óbvio que podia tá aqui vei. Pô, meu deus, esse mendigo ele não dá vida. Ah, não dá sim. Nossa, deu uma, tá valendo o mendigo. Toreca pra baixo, cara, engraçado que o permio tá todo... Todo bonitinho, velho. Eita, gente. Cara, tamo muito bem, velho. Não, tamo jogando, tamo numa run, ó. Incrível, tá? Tamo numa run incrível. Vou perder essa run, eu tenho certeza. Cara, eu perdi o run, tava incrível. Muito, muito, muito boa, meu mano. Que eu perdi. Então... Posso perder essa run, eu tenho certeza, cara. É keeper, tá ligado? Esse é o problema. Ah, ia perder. É mentira. Ah, eu esqueci de comentar assim. Vocês estão escutando umas músicas diferentes do Isaac, padrão. Então... É... Vai ter a do Anti-Birth. Eu acho... Uma... As músicas desse mod... Antes que alguém pergunte o Anti-Birth... Tem que comentar uma coisa. O Anti-Birth, ele é um mod do Afterbirth Plus. E ele... Ele... Ele dá uma... Ele... Ele... Ele é um mod da Mother. É um mod do... Do Boss da... Da Mother... Dessa coisa... É o... Basicamente isso. Se eu não me engano é isso. Eu posso estar confundindo. Mas ele abre o leque de... De Boss, né? Esse... O Anti-Birth basicamente criou o... O Repetence. Se eu não me engano. Posso estar enganado, tá? Posso estar errando isso aqui. E eu estar confundindo o Anti-Birth com algum outro mod. Mas se eu não me engano é isso não. O Anti-Birth abriu o Repetence. Oh... Tá bom. Por favor. Eu estou com bastante Familiar. E é legal algum outro ficar focado. Apoiando pra mim no lugar. É que ele apanha no meu lugar, né? Tirando... O challenge que ele precisa apanhar no meu lugar. Ele não apanha no meu lugar. Esse daí só... Atrai os inimigos. Pra longe de mim. É bom. Ele não é tão ruim. Mas ele também pode ser fraco. Algumas doenças. Tipo assim... É... De atrapalhar. Se querer que os inimigos cheguem pra perto de você. E você pega ele. Dependendo da Raid. Daí dá uma atrapalhada. Tá? Mas aqui no caso... É meio tanto faz. Pegas... Eu não quero. Ok. Mas cara... Opa... Flick Ban. Flick Ban muito bom, gente. Não, a moeda que... Aqui no caso vai dar bastante. Ok. Isso aqui é fraco. É, tá bom. Esse aqui vem na... Vamos lá. Deixa... Place of Art. Chérioguit. I-WAS! Cara... A... I-WAS do guardado! I-WAS! Ai, o WOS eu vou guardado. É. I-WAS do guardado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a topia Ok Coisa leve Oh! Cocô deu 10 vinha É isso, Cocô me decruí Meu filho do céu Tem uns cara que com certeza Vídeo no youtube tem velho Que faz isso, não vou ver de nada Ah, eu fiz starter deck Podia ter trazido ai o rosa Pô, só em um octafólio? Ah, eu tô simulmóico do Pão em um... é muito bonitinho Só em um octafólio Eu achei que tinha mais coisas nessa sala O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei porque eu tô gastando direto Mas tá bom, não é ruim não O que é isso? Eu não conseguia ver eu debut E ai já vou voar Eu debut Deixa eu voando e sai eu vou Cara, quantia... Do dia até aqui hein... Caralho da mamãe de... Plá! Trocou uma bomba Mas eu tô com medo de ligar essa Amã... Macave aqui Tô com medo Pra que eu tenho medo mano? Eita! Perdei esse interesse, não é não? Contra vocês Tá tranquilo Perdi quem quer mesmo Eita bom Se continua o normal aí pra vocês no vídeo Tá ótimo Eita pego É... É... É uma das... Das pontinhas do sol pra polio né É meio arriscado pra com ela Não gosto do vídeo não Perdi a moeda Tá bom, tá bom Perdi as duas moedas Eu sou medo Por acaso Pokebo... Enfim Praquinha Vai não pegar Vai ter impacto Então tem que ficar com 30 moedinhas pelo menos Tudo da Runs e a polio Vocês tão vendo que tão chegando num ponto onde eu não consigo pegar mais a moeda Isso ai é muita escada tá Onde eu não percebo e perco a moeda Esse é o problema Ah aqui eu posso procurar tá É... Chop of Hearts Eita morreu Não morreu rápido Não morreu rápido Não morreu rápido Isso aqui eu... É denso... Tá vou levar Vai É denso legal Vamo... Matar o eirinho Pra... Mais uma molequinha de luck Só isso né Já pegamos as coisas importantes do andar Nada muito útil agora Qualquer outro... Qualquer outra Outra coisa extra entre atos do andar Só vai me atrapalhar Cara ia ser bom ir num huntzinho vai Dá pra ir no botante né Tô com o tempo Eu falo... Eu falo hunt... Tipo não botante né Eu uso hunt e bota Geralmente tem uma loja lá e ele é bom Eu não... Não sei se vou querer ou não Não sei se vou querer ou não Nossa... Um mod... Dois mods tá dando ponto Então vou ter que tirar outro mod depois Caramba... Eu esqueci velho... Eu esqueci velho... Eu dormi... Eu concluí... Ai... Pegou a HP Nossa... Quase eu não peguei a HP velho Caramba... Fiscado demais Cara... Cara... Eu tô meio difícil... Ah... Põe a minha mosca... Pelo amor de Deus... Minha mosca é muito arriscada cara... Nossa... Que horrível... Meu próprio pet tá me dando dano E a lei história num lugar meio atrial mesmo Tipo... A lei história... Ela é um inimigo, né? Eu tô meio colado por meio do meu E eu nem tô colado por falta de range Eu só tô colado mesmo Eu sou bem besta Como que você quer limpar rápido as coisas? Tem grudo, né? Ah, tá com defunto. Ah, tá. Não dá pra mudar então. Iê, ô Céu! Que chata essa sala, cara! Ah, não acredito. Minha morta. Deu, explodindo de novo, cara. Só comissor fight, meu amor. Nossa, por que eu tenho que tirar Polaroid? Ok, Pirit. Vambora. Aumento do status aleatório. O que tem aqui? Oh, no, 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 no. Muito arriscado, cara. Muito arriscado. Vou pegar esse itemzinho aqui e vambora daqui. Muito arriscado. A gente não pegou a sala de item, essas coisas. Como eu falei, tá muito arriscado com essa moca agora, cara. Ela tá se explodindo. Ela tá me dando, ela tá me batendo muito forte, tipo. Esse é o problema, tá ligado? Eu queria gastar a Ebene Sou na sala de secreto. Mas a Ebene Sou tá me atrapalhando. A Ebene Sou não, mas aquela sala de secreto tá muito caos. Eu acho que é legal vocês terem esse povozinho aí. É um meme recente que tá estouradinho aí. Eu vi um mod dele e eu falei, ah, vamos usar. Hummm, um espreito traçado. Pode, eu acho que tá ali pra cima. Que é a última loja também, né? Eu esqueci de vir pra mausoléu pra pegar mais uma. Tudo bem. Tanto faz no final da temporada. A última loja é um Game Keeper. Que legal o jogo. Nossa. Eu não vou muito perder agora não. Vamos tentar de novo. Beleza, foca aí nele. Te mandei, te mandei. Obrigado. Até porque eu tenho um lá no outro cabum que tá me atrapalhando nessa loja. Vamos ver o que a gente consegue na sala secreta. Tira novo. Tira novo. Toma H. Indoor. Transform. Upsight Fly. Eu quero Upsight Fly. Pode parar de me puxar. Obrigado. Agora deixa eu voltar. Jogo. Jogo. Obrigado. Vamos embora daqui? Vamos embora daqui. Pronto. Meu Deus, cara. Que negócio chato. Sorte que a gente não vai ter item aqui. Se tiver vai custar 30 moedas. Então... A partir daqui o item que custa 30 moedas eu pego na hora. Ou 99, né? A gente não tem 99 moedas, no caso. Eu esqueci, eu tô de... Eu não precisava nem ter matado aquela moeda. Eu tô morrendo triste. A gente só precisa pegar moedas caso a gente tá me dando, por causa. Eu tô indo pra baixo. Tá vendo que eu cego em caminho errado já. Meu Deus do céu. Outra sala aqui a gente se comente chatinho, cara. Hum, eu já peguei o do Pix, agora que eu lembrei, cara, a gente tem que pegar um item anterior a ele, de novo, bicho explodiu ali, podia ter me acertado, tá arriscado, uma coisa interessante, outro boss, cartão, dropou nada, não tô com o máximo de dinheiro, então não preciso, pacto não tem garantia, mas eu também não tô me preocupando, ai droga. Ó, vamos lá, box. Ô Maga, bota cartão, morreu. Ok. Vê que tem, piquinho de moedas, só. Ô Maga, isso aqui é legal. Dá o efeito da Cracket, da Rack, que eu não quero usar, velho. Muito arriscado. Se não é muito arriscado, não vai ter útil pra mim, se eu conseguir alguma coisa. Ok. Ah, mais, 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 lista. Ai, cheers. Tamo bem, tamo bem. Arma não tá ruim, não. Arma não tá ruim. Eu queria mais um pacto, velho, com ele. Nossa, que saco. Eu queria que tivesse mais um último pacto com ele, mas já que eu sei que não vai ter, eu sei que pode ser o ultimatão divino, um soccer charge. Que depende, não vai, vai depender muito dos próximos. Caraca, não vai estar. Não, calma, aqui tem uma... Não. Eu vou morrer por causa dessa mostrinha, velho. Não. Eu vou morrer por causa dessa mostrinha, velho. Junts. Cara, eu vou levar essa Junts só pra sobrevivência. Tô nem zoando que eu tô levando uma carta Junts por causa que ela pode dar uma moeda. Pelo amor de Deus, tá muita escada essa moça. Pelo menos um de Deus, tá dando muita mocinha, entendeu? Tô de novo 99 moedas. As moedas agora tão basicamente inúteisão pra vós. Agora tá rápido, mas não tão, tá bom. Cara, dois? Tô dando, velho. Não vou corretir, é muito arriscado. Ah, mano, a Rota boa, a Rota boa. A Rota é incrível. Outra... Agora aqui já não tem mais chance de pacto nem nada, né? Agora aqui é só seguir mesmo. Próximo andar nem... A gente nem gata dinheiro mais. Mas agora... O dinheiro agora é o drop dos inimigos que eu... Eita, calma aí. Pera lá, agora eu preciso de dinheiro. Day start... Não quero... E eu te... Fala. Pô, amigo. Mas aí você não pegou, não, né? Vai sacanar, hein? Nossa, é sério, droga. Pera aí, estamos fracos. Não matamos o Aizen com uma só, hein? A gente só tá forte quando mata o Aizen com uma só, tá? Oita, pega! Olha quem perdeu! Não, 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 não. Delírio não cê é extra. Cê é extra. É a mesma coisa que eu mais. Cês dois são extras. Tá? Cês dois não são necessários pra acabar o marmão de óleo. Oh my god, que susto! O bicho foi completamente pra direita. Tô muito... Isso aqui fui eu que fui completamente pra direita. Ok. Tá bom. Agora não é mais extra. Agora é obrigatório, velho. Meu Deus. Isso vai ser muito quebrado. Meu Deus. Delírio não aparece, pelo amor de Deus, velho. Eu tenho que mostrar uma coisa. Eu tenho que mostrar meus filhos. Esse aqui vai ser muito forte, velho. Se eu levar até um, solto o Lazarus, velho. Porque eu tô com medo de morrer por causa disso. Porque ela tá meio morta, no final da conta. É engraçado, minha morta tá me dando medo, cara. É isso. Cara, como uma morta que tá me dando medo? Nem pra esse tamanho. Cês não tão ligado. Cara, deu broke, tá? Isso aqui é uma rosinha... Eu consideraria uma rosinha meio broke. Que já... Não é uma run realmente broke, tá? Mas... É... Não. Tamo broke, tamo broke, tá? Tamo forte. Tamo com 9 de dano, com tears extremo, com Keeper, tá ligado? E eu podia ter quebrado antes, né? Eu também não ia saber, né? Cara... Será que eu não sei fazer o... Uns bichinhos com espada, velho? Meu filho com espada? Não, deve ser muito bom, tá? É só ter bateria pra isso. É só ter bateria pra isso. Que ele consegue fazer a nossa espada. Eu vi ali um item que transforma na espada, né? Mas não sei se é muito item pra virar a espada também, né? Vai depender. Se a gente tem a sorte de spawnar uma bateria ou um item mais próximo... Vamos lá, mano. Porque... Nossa, esse bicho com espada é muito forte. Esse bicho seco ali é infeliz? Não tá muito legal. Não tava muito legal. Tamo bem, velho. Poxa, ele tá aqui a sala secreta? Não. Vamos procurar a sala secreta? Vai que a gente acha também meio que a sala secreta lá dentro. Pronto. Um toque ar aqui? Outro turno. Ele não garanta nada. Ué? Ah, tá. É. Mais um ou mais duas? Cara, tá. Vai que pitado, velho. Marninho, mano. Mais duas, hein? É. Tem que entrar aqui no... Ai, droga. Eu sei que tem vida aqui pra ele. Chocando. Calma aí. Tamo... Tamo cundido. Pera. Tem HP. Tem HP. Isso aqui... A gente não precisa se preocupar tanto assim. Não pode ficar me arriscando tanto. Deixar umas vidas no chão é muita vantagem. Demon? Ah, vamos lá. Ah, aqui é. Não tem nada aqui. Tá bem longe até. Essa demon. Tem. The lover. The hermit. Vamos lá. Tem uma raid aqui. Tá ligado? A raid aqui é muito arriscada. Conseguiu. Ah, eu não deveria ter vindo pra cá. Tem uma sala menor. Ah, mas eu não enviei. Uma raid aqui. Vai ser legal. Só se a gente conseguir usar a raid aqui ao nosso favor, né? Também. Se a gente der uma sorte pro cão. Não tô nem usando. Se a gente der uma sorte pro cão e a raid aqui a gente usar a raid aqui ao nosso favor. E a gente conseguir abrir algumas portas. Com ela. Não dá pra fazer se a gente der sorte. Vamos ver. Eu não gostaria que eu não nega. Aqui vai. O que que tá pegando? O que que tá pegando? Parece que é interessante aqui. É só que eu tô um gênio, continuo em carreira aqui na mão né. É agora eu me ferrei, tenho que querer né. Eita filha, é só passear um pouquinho pela andar né. Tá, tá caindo um pouco, tá caindo um pouco, tá caindo um pouco. De wars, tá. Gênio. E aí, vai dar onde? Ah, só foi esse aqui. Eu vou abrir o teste, tá. Não vai dar hein gente, acho que agora não vai abrir mais nada. Tem que andar pra cá ainda. Opa, tem um pouquinho de andar mesmo. Caramba velho. Talvez dê, talvez dê. Tá mortos. Caramba, pega aqui não. Tem que virar. Tem que virar. Tem que virar aqui, tem que abrir uma sala daqui na parte vermelha. Tem que virar aqui. Tem que virar aqui uma... Uma coisa interessante hein. Uma... Uma sala da... Negócio. Tem que virar. 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 Uma espada girando. Cara... Ou podia muito bem fazer a... Um título. do 10 da live, desse vídeo sem bebês com espada girando, mas eu não vou fazer. Eu não pensei que não faria sentido, também que no final da run pra colocar esse título específico. Delirium não apareceu, ele tá com medo, ele tá com medo, só pra se enviar no Mega, não duvido muito, tá? Delirium tem medo a partir do momento que eu fico forte com bebês com espada girando. O pior é que o Delirium vir no Mega já me salvou umas vezes, é engraçado. Neguinha? Fica isso, cara. Eu nem tô vendo o Mega, tá? Eu podia ficar aqui na frente, mas eu tenho medo de tomar um hit. É isso, cara. É isso, cara. Eu adoro Dented Keeper, é muito incrível, cara. Olha essa run, velho. Olha esse monstro, cara. Olha esse monstro chamado Dented Keeper. Caramba, só faltava um item chamado Grit Scanded pra mim ficar imortal, velho. Olha essa run, bebês poços voando com espadas. Precisa de mais contento pra você? Olha esse monstro. Olha esse monstro. Olha esse monstro. Olha esse monstro. Eu não tô com mod, o Delirium real tá me perseguindo, velho. Eu geralmente fico quieto porque finalizou o vídeo, né? Eu finalizo por causa da cutscene, afinal. Mas no caso é que o Delirium não gosta de mim ficar em frente, gente. Eu dei sorte, tá? Esse aqui é muito interessante porque eu tava uma run tentando fazer Delirium e ele não tava vindo. Aí agora em vídeo, assim, tá vindo mesmo. Olha que sorte. Pra vídeo ele é agradável. Pra run normal isso ele dá muito da parece, né? Tô sabendo, Delirium. Vou guardar tudo. Guardar, vou guardar isso. Porque mesmo assim eu não curto muito bem pra cá. Acho que o Delirium é legal porque, bom, o Delirium é um bó, assim, muito... No caso, eu tô mais levando a meu ponto de vista porque quando eu jogava... Quando eu via gente jogando Aipa, eu tava muito divergente lutando com o Delirium. Mas... Um problema pra mim é que eu não gosto muito de fazer é mostrar que não tem. Muita gente não gosta, na realidade. Porque Delirium, ele é um bó meio complicado, tá ligado? Não é um bó ruim, mas ele é meio complicado. Porque... Pode estar uma run incrível a ser bó. O partido que é, entendeu? Pera, eu vou só aproveitar que esse andar é enorme. E eu vou pegar ali aquele item. Ah, isso era uma Dedev. Cadê a Zoff? Ah tá. Vou dar essa pessoa lá dentro da bó. Porque eu não posso... A gente não pode fugá-la, né? Não tem... A gente não vai ter cura. Tem uma chance do Delirium de spawnar inimigo, mas é muito arriscado. É a mesma coisa, cara. Essa bó é... É tão bó fighting meio arriscada. Até tipo fazer o... 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 O Delirium de tem teló. Tá ligado? De teló. É muito arriscado, velho. Não dá pra fazer toda hora, não. Ok. Um wallcrap. Faltar um item pra fazer um wallcrap. Eu nunca fiz wallcrap e... Fora é... Não. Fora é... Não. Fora é vídeo, não. É... Fora é vídeo, cara. Porque eu sou quase 100%. Falta só o Delirium, cara. Pra fazer quase 100% você precisa de transformação, hein. Falta real tipo... O Delirium e aí a Dead God, já. Mais um. O problema pra mim do Delirium é que ele é um wall muito chato, tá ligado? É arriscado demais fazer... Fazer Delirium, tá ligado? Ele é um wall muito chato em uma certa técnica. Não é ideia. Hoje em dia ele tá mais nerfado. Porque antes ele dava teleporte dentro de você, tá ligado? Direto. Ele dava o teleporte pra dentro de você. Então você tomava de um hit obrigatório, tá ligado? Era muito chato, mano. Ele entrava e ele batia em você. Tipo assim... E o povo que fazia Delirium, mano, morria. Porque ele entabava. Mano, é imposs... É quase impossível de você chegar numa... Ai... Animal. Nossa, é que vocês não viram, mano. Ali era um... Também era um... Você pode quebrar mais ela aí, ele já vai perder a graça. Peguei a Watchfly sem querer. A Watchfly ela vira o... O... Tal do... Death Certificate. Mas tá bom. Não precisa... Não precisamos de um... Death Certificate. É que ia ser legal um Sacate Heart aqui. Ia ser legal um Sacate Heart aqui. Ia ser necessário, sinceramente. Não. Não. Acho que eu podia pegar o Madden's Blast pro próximo vídeo. Mas não é bonito. Tanto de... Vezes que eu perdi o vídeo. Então... É melhor só aceitar e vambora. Não é isso. Mais dano. Tá ótimo. Pode dar esse Delirium, velho. Pode estar aqui pra direita. Ele é aleatório também. É tipo... Um... Mano. Você viu um boss aqui. Pode ser o Delirium. É que eu uso um mod pra verificar onde tem ele mesmo. Tá ligado? Não aconselho também esse mod desde o começo. Muitos... Eu... Eu posso fazer uma lista de mod que eu aconselho. O external destruction. E essas coisas. Pra quem tá começando. Mas pra quem já tá jogando. E pra quem tá... Tipo... Já jogando há um tempo. É... Tem mods que eu aconselho muito pra você jogar. Tipo... Pra acrescentar um tempo de gameplay. Porque... Depois de certo tempo. Aí ele fica realmente um pouquinho entediante. Eu falo assim. Por exemplo. Ah... O Samuel. Que é um... 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 Um personagem jogado. Além do Samuel. Você tem o... Amei. Você tem um personagem legais pra jogar. Que é fora de gameplay de Aiden. Tá ligado? Tipo assim. Depois que você faz o Snape. Faz o 100%. Ou chega a fazer o 100%. Você pode... Você pode fazer. Colocar muito mods. O que eu falo. Pra não... Você que tá começando a jogar. É... Não... Pra não estragar a sua experiência. Eu aconselho não... Não sair colocando mods. Tipo assim. É... Me concentrei porque eu não gosto muito dele. Mas é... Tipo assim. Eu sei que não gosta. Se você gosta de Aiden. E quer. E comprou o jogo recentemente. Baixa só a external description. Você que gosta de Aiden. E já joga muito tempo. Tem uns mods que eu aconselho muito a vocês abarcarem. Pra vocês continuarem se divertindo pra caramba. Porque tem mods que... Beleza. Não vai mudar em nada, tá? Nessa gameplay. Gente. Tu deixa mais bonitinho. Ou se você quiser mudar essa gameplay. Tem mods pra isso também. Tipo... O próprio mod do... 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 Tem os Tented. Que tá aqui. Tem uma versão diferente. Na época que os Tented lançou. A gente chamava de versão B, né? Por que parecia. Teria... O C, tá ligado? Eita pega! Ah... Eu esqueci tudo. Que o mod do delírio. Ai... Tá brincando no chão. Garantia de vida. Que... Pra delírio. Não sei onde ele tá. 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 Esse filho é o pé da mãe agora. Normalmente. Tá foco. Chubby. Ok. Agora já manja do... Meu Deus do céu. Eu já... Eu lembro que ele... Ele já... Ele podia virar com a... A mão do Mega. Do Mega Satan. E ele não conseguia... Não conseguia continuar, velho. Era ingratável. Por que... Ele gravava a mão do Mega. E... E tentava... Ele desaparecia do cenário. Ele ficava tipo 10 segundos fora do cenário. E depois ele voltava. Só que ele continuava atirando. Cara, que rubbroke. Sinceramente. Que rubbroke. Assim... Na época... Broke, Broke. Não importa o Broke, velho. Sinceramente... Dezenove de dano. Com set section e espada. É muito bom. Ah... Essa rota é muito boa. Eu tenho que agradecer. Vambora. Vambora. Uma irmã... É muito boa. É muito boa. Um... Beleza do... Mano... Um... 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 Do... Dezenove, diferente, 13, Dezenove. Um... 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 Amém. Amém.